A CIDADE NO BRASIL 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 Ao longo desse tempo, vim perceber que tudo o que ele fazia só era para o meu bem. Só era para mim ser homem. E amanhã poder sair, conseguir algo melhor para mim. Depois, muito tempo de viver com ele, ao longo do tempo fui perceber que o avô tinha razão. Hoje eu sou dinâmico, hoje eu faço isso, hoje eu posso, porque o avô estava sempre atrás de mim, porque não era para o meu mal, não era para o meu bem. Nessa fotografia, a primeira fotografia está o meu irmão, a segunda sou eu. O meu irmão foi sempre uma pessoa muito calma, lenta, mas estou sempre a lhe dar conselho que, enquanto não levantares, nem tudo vai vir ao pé de ti. Está sempre a me dar conselho, por vezes que eu erro, está sempre, irmão, estás errado, nem assim. Tens que, tens que saber que erraste, tens que, pá, da próxima vez tenta fazer da forma que tu não ficas mal. Está bem, irmão, está bem, está bem. Está bem, mas continua a errar, mas está sempre aí a me dar conselho. Mas, pai, é o meu irmão, gosto bem dele, se bem que ele é muito fechado, fica sempre em casa. Eu também lhe disse, mas eu sei sempre que eu chego em casa, estou sempre aqui. Não pode, vais envelhecer toda a gente aqui em casa, tenta fazer qualquer coisa. E lá vou sempre lhe dar conselho, agora ele já está, já faz pelo menos qualquer coisa, já sai, pelo menos para brincar. Não sei se vai brincar onde, mas... Nesta foto está o... Eu digo, mais do que um amigo, porque, após que eu ando em Angola, quando meus pais, a minha mãe veio para aqui, quando a minha mãe veio para aqui, seguiu o meu pai. Pronto, o namoro é assim. Entretanto, esse meu amigo, depois de ter problemas com o meu avô, o meu avô me pôs fora de casa, esse meu amigo foi a primeira pessoa que disse, olha, eu não tenho onde te pôr, mas tenho a minha casa, vens ficar na minha casa, podes ficar com o tempo que tu quiser, até o tempo quando ires para a tua mãe. Lá fui, fiquei com ele. Era uma pessoa muito séria, sempre, mesmo na casa do meu amigo, sempre que eu quisesse dar um passo errado, ele me falava, não, não vai por esse caminho, esse caminho está errado, vai por este. E eu lá ouvi a ele, e graças a ele eu sou, metade do que eu sou, graças a ele, não por me dar casa, roupa, comida, mas sim por, simplesmente, algo que ele tem, que é um coração muito bom. Não é fácil alguém pegar e pôr na tua casa, poder viver com os irmãos, eram, basicamente, uns 10 ou 7, e eu lá ainda tive lugar para mim, isso é fantástico. Então, olha, sem esperar nenhuma recompensa. Foi a minha primeira atividade de caráter social, nomeadamente foi numa das províncias de Luanda, Malange, município do Bengo, foi na Quiminha. Nesse dia, eu senti que o mais importante são as pessoas, porque essas crianças são crianças que não têm nada, não têm mesmo nada. E eu senti que o que a gente levou, levamos roupa, material didático, brinquedos, mas eu senti que isso aqui não, se calhar, não é isso que elas queriam, mas sim elas queriam o sorriso, aquela brincadeira, queriam mais do que isso. E, para mim, foi algo fantástico, foi a gratificação de estar com eles durante todo o tempo. Aqui, duas mudanças, como vem Angola, é um país de muita agitação, muita confusão, cada um quer fazer o que quer, graças a Deus está a melhorar um pouco. Saí de Angola, disse, vou sair de Angola, vou deixar os meus amigos, vou deixar namorada, vou deixar tudo, mas sei que estou em um país que eu sei que vou lutar, se calhar posso conseguir qualquer coisa. Quando vim para Portugal, vim para estudar, vim para ver a minha mãe no meio andamento, e depois era para regressar, mas a minha mãe, filho, fica, 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 está bem, mas vou ficar, pronto, fica. Cheguei para Portugal, para não ter uma grande diferença, Angola é muito agitado e muito cheio de confusão, mas Portugal, cheguei, vi tudo, até, realmente, Angola, os vizinhos, tu sai, ainda cumprimenta, sai na porta, tem sempre o vizinho, mas aqui eu saía, será que aqui não vive ninguém? Mãe, você vive assim, não vai dar se eu voltar para Angola. Mas a minha mãe sempre, não, filho, calma, aqui é assim, aqui as pessoas, o trabalho, a escola, eu disse, ok, está bem. E pouco a pouco fui, 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 percebi que, por não de conta, Portugal é assim, porque é outro país, outro continente, e isso foi, foi, foi me ajudando muito também a, 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 a ter o respeito por outras pessoas, porque eu também era muito, muito, muito agressivo com as pessoas, quando as pessoas falavam de mim, tentava já, é, mas, não, 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 as coisas, agora é a primeira ouvida, depois é, primeiro cumpre, depois é reclama. Entretanto, essas duas fotos, momento único, foi o dia que eu estava de Xangola, foram meus colegas da catequese, e faltava uma semana para mim fazer o crismo, eu disse, é, pá, não vou, faço o crismo, não, eu vou, porque lá também eu sei que posso continuar, tá bom, deixei meus amigos da catequese, do escuteiro, nesse dia fomos jogar bola, e ao viajar de noite fomos jogar bola, ainda marquei dois golos. Eu disse, a sorte está do meu lado. Entretanto, cheguei a Portugal, eu disse, é, pá, vou continuar do escuteiro. Fui numa paróquia ao pé da minha casa, ramada, logo que eu cheguei, fui muito bem recebido, mostrei logo o meu cartão, do escuteiro, e eu disse, é, eles dão cola, brutal, não sei o que, não sei o que. Olá, vem o próximo domingo, etc. No próximo domingo fui bem recebido, são todos caminheiros, já sou caminheiro, e nós, escuteiro, procuramos sempre manter o amor ao próximo, procuramos sempre estar todos bem um para o outro, nos ajudamos em pequenas coisas, lutamos para, nós todos lutamos por uma boa causa, não, porque, olha, isso, eu vou fazer isso, porque, isso é só para mim, mas não, grande presente, sim, minha irmã, muito chata, faladora, mais chata, porque, quando eu estou no meu canto, eu não sou muito de falar, ou, quando venho para falar também, já não paro. Minha irmã, mano, não estás assim por quê? Mano, não tenho nada para falar, mano, Mas, mano, eu sei que tu estás triste, mas não fica triste. Olha, o que tu não conseguiste hoje, também eu posso conseguir. Está bem, mano, para variar, ela faz um desenho, depois vem me dar, olha, mano, esse desenho é para ti. Eu lá fico feliz, obrigado, mano. Mais um desenho que eu vou guardar. Ela sempre faz desenho para mim e fico feliz. Mas, o nome dela é Helena, esta era da minha avó. É uma miúda que tem deficiência no braço direito. Está para ser operada, mas ela quer, meus pais não querem, estão um pouco com receio. Eu, particularmente, também estou com receio, mas entrega-se tudo a Deus. Tenho 13 anos e é uma miúda que gosto bem de ouvir a falar e aprendo muito com ela. Esta, esta foto. A primeira foto está eu, a segunda está a minha avó, a mãe do meu pai. Esta foto foi tirada no ano passado, quando eu fui para Angola representar a Associação de Estudantes Angolanos em Portugal, lá em Angola, no Foro do Turismo da Juventude. Aproveitei ver a família, ver a minha avó. Minha avó também é uma, muito chata, mas gosto de ver dela, sempre estrela. Chata por quê? Porque ela, no que eu cheguei, então, você não me liga, já foi nas tuas namoradas, esquece a avó. Não, avó, não é assim, avó. Eu não poderia sair, eu tenho que comprar o número. Está bem, já que fui ver, ela ficou tão feliz, ficou muito feliz. Meteu sentado, cinco horas de conselhos. Filho, chegaste, cuidado. Não sei o quê, não sei o quê. Anda bem, meu filho, chegaste de lá, fiquei feliz por te ver. Estás grande? Eu disse, está bem. Está bem, está bem. Mas os conselhos dela valeram pena, muito a pena. Jesus Cristo acima de tudo na minha vida é a pessoa que todos os dias que eu acordo. Não vou dizer que rezo todos os dias, vou estar mentindo. Mas todos os dias que eu acordo, eu saio de casa e disse, eu esqueci de rezar. Estou na paragem, faça um Pai Nosso, é importante. Pai Nosso significa muita coisa. Faça um Pai Nosso. E eu disse, Pai, te entrego tudo em ti, que esse dia, corra bem. A segunda foto, está o Baddei Poe, Roba St. Fátima de Baddei Poe, é o homem que criou o movimento do escutismo. Quando ele criou o movimento do escutismo, na altura ainda era militar, chegou a ser general, adaptou a sua vida militar pelo escutismo. Por quê? Porque naquela altura, os jovens ingleses, nomeadamente em Londres, andavam muito perdidos pela vida, pela má vida, prostituição, roubar, e por aí. Então ele criou esse movimento no sentido de tirar os jovens da delinquência, para os jovens terem um futuro melhor, para poder ajudar o seu país. E hoje em dia, esse movimento é um dos grandes movimentos do escutismo. Eu aconselho os pais que estão aqui presentes a tentarem pôr os seus filhos, porque eu sei que o filho sem casa é rebelde, mas lá vai aprender a ser bem educado. É sério. Antes de mais tudo, quero agradecer a Academia Ubuntu pela sua oportunidade. A Academia Ubuntu até agora foi fantástica, 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 porque, vou ser sincero, é a minha primeira vez a fazer uma apresentação assim com tanta gente. E não estou atremendo. mas, é verdade, assim, quando sair daqui, vou falar, não, já posso sim, já consigo dar o cabedal para outras coisas. Continuando, há uma frase que eu queria partilhar convosco, quer dizer, duas frases, não, uma frase, uma frase, uma frase, uma frase, porque a outra vai se complementar. que o mais simples, que o mais simples na nossa vida seja o mais importante. Por quê? Porque na vida podem nos roubar tudo, mas tudo mesmo. Essa frase, que o mais simples seja o mais importante na minha vida, não é minha. Na vida podem nos roubar tudo, mas há uma coisa que nunca podemos roubar, que é a nossa formação. E quando a gente sabe fazer aquilo que a gente gosta, isso jamais vão nos roubar. E termino a minha apresentação com muito obrigado pela vossa presença e vossa atenção. Obrigado.